Não, uma coisa que eu ensino para os meus filhos, eu sempre falei, eu quero que meus filhos tenham honestidade, integridade. Félio, não era para estar no presídio. Não, mãe, para tudo eu tenho uma explicação. Opa, Bruno, vai dizer que tu fugiu de novo? Fugir o quê? Eu sou homem de fugir? É que eu estava tão bem lá dentro que me deram um indulto de aniversário. Ai, que gracinha, filho. Quer dizer que te deram aniversário? É... Mãe, sem problema, essa senhora não lembrou. Eu entendo, são 13 filhos. Fica tranquila, relaxa. Claro que eu lembrei. Eu estava falando até com a Brite lá antes de entrar. Eu falei, Brite, tem que fazer um bolo hoje para o Pabro, porque é aniversário dele. Não, por Deus do céu, eu quero que Deus me deixe a muda se eu estou mentindo. Isso é castigo. Que tu é sócio, tu não farou nada do aniversário do Pabro comigo. Dá de sacanagem com a voz aqui, palhaça. Falei sim, que ela não tem memória. Ela não tem memória, tá? Mãe, relaxa, relaxa. Eu não quero nada muito tchan, eu quero só uma coisa família, entendeu? A senhora até poderia não falar para a galera aí da comunidade que eu estou em casa, entendeu? Até prefiro. Ah, essa garota é de uma humildade, sabe? Eu fico pensando nisso. Mas eu faço questão de fazer um bolinho para você com brigadeiro, eu vou usar até açúcar light para perder um pouco disso daqui. Oh, Pabro! E esse micro-ondas aqui que tu trouxe no presídio? Está em série especial, tu? Ah, quem dera! Só é que a galera descobriu que era meu aniversário e está mandando um presente sem parar, entendeu? Aí é assim, é amizade. O Pabro tem amigo que dá micro-ondas, meus amigos só me dá problema. Mas não está certo, não. Eu vou devolver tudo, entendeu? Porque tem gente precisando mais do que eu, eu vou devolver tudo num cartãozinho carinhoso. Ah, tem gente aí, tem gente aí. Opa, oi, Verruga! Tá aqui na minha frente, pô! Tá, pô, valeu, obrigado pelo micro-ondas. Mas fica na linha que eu quero desenrolar um bagulho com você ainda. Chama o Verruga para ver no aniversário. Chama ele. Beleza, beleza. Ele é o acompanhante. Não, eu já vou falar. Tá bom? Ele tem uns nomes de uns amigos tão engraçados. Ele tem um amigo que se chama Escopeta R15HK. Oh, mãe, se liga! Tu não está achando estranho esse negócio do Pablo ganhar micro-ondas de aniversário? Não, estou achando estranho a tua cara. Eu, hein? Tá sendo venenosa, hein? Não sou nada. Venenosa! É que eu nunca ganhei um micro-ondas de amigo meu. Sabe por quê? É veneno. Venenosa. Venenosa? Erva venenosa. Ai, tô cansadão do meu treino. Terei um dia de folga. Tá folgada mesmo, né? Todo dia é dia de folga, né? Tá folgada. Olha aqui, dá licença. Me dá licença. Quero ver essa menina. Fica aí. Quero ver como é que essa garota tá pegando. Porque agora virou vice. É todo dia aqui. Chegou o vento. Tá com sapinho na boca, não, né? Vai beijar... Olha, não se acostuma, não. Isso daí... Todo dia é uma. É vice, hein? Ô, fica na moral. Vou tomar um banho. Ela vai pegar teu sabonete? Vai pegar aqui. Tu não faz reboliche pra mim, não, hein? Ô, mãe, isso não é reboliche. Isso é sarrada no ar. E vem cá, mãe. Esse bolo que tu vai fazer pro Pablo é maior que aquele que tu fez pra mim de um ano? E demorou? Demorou, demorou, demorou. Vai ter bolo? Vai ter bolo pra família. Não faz esse olhão arregalado, não. Ai, sapatão come demais. Vai. Ela vai comer. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a morranha! Tu não vai baixar a conga, não, hein? Ô, mãe. Eu acho que tu não aproveita e coloca a arma dentro do bolo do Pablo. Ele vai gostar. Brite. Eu perco o irmão, mas não perca a piada. Galera, galera, galera. Vocês não sabem da maior. Aconteceu uma coisa muito incrível. O que é seu aniversário? Muito melhor que isso, mãe. O que é isso? Vocês não sabem da maior. Eu gravei o roubo de carga todinho e vou ficar famoso. Miki, tu não é maluco, cara. Se os bandidos te vissem. Meu Deus chegou a me dar um nervoso no intestino. Não, falar a verdade aqui, eu tô ao vivo aqui. Olha, o meu depoimento aqui, ó. Eu fiquei com medo, sabe? Mas aí eu arrumei um cantinho ali e gravei tudo, é isso. Ô, Miki, tem uma ideia. Tu podia, sabe o quê? Filmar o aniversário do Pablo. O que é que tu acha, mãe? De vez em quando tu acerta. Isso é bom. Ué, mas ele pode gravar lá na cadeia? Não, tu não tá sabendo? O Pablo tava muito bem comportado, ele ganhou um hindu de aniversário. Aí ele foi participar com nós, eu vou fazer uma festinha, um bolinho, coisa simples com papel de parede. Sério, mãe? Aham. Ah, não acredito. Então bora, bora fazer festa aqui. Bora! Peraí, peraí, eu tenho que editar esse vídeo aqui. Afinal de contas, um furo desse aqui pode parar em todos os jornais. Tá bom, então corre lá. Não demora-se. Ah, mas eu tô emocionante, sabe? O Bonner falando assim, ah, o vídeo do meu filho. Que ele já falou uma vez da Sarah Jane, tu soube? O quê? Aquele vídeo que a Sarah apareceu nua na praia meio-dia. Ai, gente, meu Deus, lá dentro uma gemessão da marraia. Aqui fora um amfalatório sem fim. Eu não encontro lugar pra dormir, meu sono dá beleza. O sono dá cara de pau, né? Isso deverá dar prisão, isso sim. Por amor de Deus, né, mãe? Já tem um presidiário, dois é demais. Mãe, você tá sendo super injusto comigo, porque eu tava trabalhando a noite toda. Ah, é? Trabalhando o quê? Com aquela calça toda, coisa no corpo de paeteia? Gente, eu tava trabalhando minha autoestima. Na boate aqui da comunidade. Mas todo mundo falava, Maico, você tá bafônico. Eu falei, ah, né? Tá, tô. Tem gente que é sem noção mesmo, né, Maico? Olha, se vocês dois ficarem quietinhos um pouquinho, eu consigo tirar um cochilinho. Se você tirar um cochilinho, eu vou tirar um negocinho do teu corpinho que já não tá mais sendo usado. Quero, mãe! Preciso dormir, o que que eu faço? Ai, deu maior secura lá dentro, fazendo minhas paradas. Mas é impressionante, né? Só é sacanagem de madrugada, é sacanagem durante o dia, é só sacanagem! Eu queria o tanto fazer uma sacanagem. Olha aqui. Peça aqui que é sacanagem. Tu quer sacanagem? Então tu pega lá salsicha, cenoura, azeitona, faz o poito. Vai sacanagem. Mas cabe tudo isso? Cabe. Ai, falando em sacanagem, vou voltar lá pra fazer minha sacanagem. Vou pegar minha azeitona botando esse brioche. Olha aqui uma raiva! Ela tá uma vagabunda! Você sabe que eu prefiro brigadeiro, né? Eu adoro! Brigadeiro! Ah, viado! Brigadeiro é muito gostoso. Eu até tô pensando em fazer um bolinho também pra ele. Eu até pensei na decoração do bolo. Nós faz uns bonequinhos com arma assim, ó. Meu Deus, é aniversário do Pablo? Só que é aniversário do Pablo, eu vou lá dentro esconder minha carteira. Vai esconder a carteira pra quê? Tá com dinheiro escondido, Maiko? Eu, eu tô mais liso que tobogã com dinheiro de chuva. Bem, falei pra falar. Brigadeiro, vem comigo. Eu quero te falar um negócio. Ai, vai, preciso te contar um negócio. Eu vou aproveitar pra descraçar minha avarícia, que hoje tá igual a rave, ela tá tunt, tunt, tunt. Oi, graça. Que que é, mossi? Que que é? Opa! Olha, aconteceu uma coisa comigo hoje que eu não entendi nada. Eu tava vindo pra casa e um rapaz chamado Bexiga. Seria verruga, não? É, verruga, verruga. Esse rapaz é muito educado e ele chegou pra mim e disse assim, escuta, você é o padrasto do Pablo? Eu disse sim. Se você podia fazer a gentileza de entregar isso pra ele, como que eu vou entregar isso pra ele? Como eu vou entrar com essa caixa, com essa televisão desse tamanho no presídio? Como eu vou entrar lá? Ele tá no presídio, ele ganhou um hindu de aniversário, aí tá fazendo aqui um bolinho, veio pra cá, vou fazer até uma festinha pra ele. Ah, vai fazer uma festinha? Vou. Mas vem cá, não tem ninguém aqui. Tu não quer fazer uma festinha ou gostosa aí? Vem cá. Calma aí, mossi. Tá com bapos de cachata, mossi. Ah, que coisa chata. Até parece que tu vai conseguir carregar essa televisão depois de fazer sacanagem com o negócio da hernia que tu tem. Olha aqui, olha aqui. Depois você reclama, reclama. Eu tô tentando. Você que não tá entrando no clima. Ah, para de espalhaça. Tu não consegue nem cumprir a missão da ereção agora que eu entro no clima do tesão. Que é isso? Ah, por favor. Que é isso? Chamar o Pabro. Mamãe chamando. TV de 50 polegadas? Não sei ainda não. Opa! Tô vendo aqui agora, verrugueto. Valeu, meu parceiro. Obrigado. Até meu fechamento. Valeu. Deixa eu te falar um negócio. Esse negócio do verruga, mas você tá... Tá confundindo os filhos, dona Graça? Nada. Nada disso. Derruga é meu amigo, tá responsável pelas entregas dos presentes. É ruim eu ter um amigo assim, hein? Eu tenho um amigo que é o canário, ele não faz nem um descontinho pra mim lá na tendinha dele, lá em cima. Claro, tu fica o dia inteiro sugando só mamando a cachaça do homem. Ah, parei palhaçada. Mas se homem, deixa aí. Eu tô indo pra rua, tá? É só pegar minha bolsa. Vocês querem alguma coisa da rua? Só o teu silêncio, dona Graça. Não esquece, não estou na comunidade. Ninguém vai saber porque minha boca é igual cofre de banco, tá bom, querido? Se você duvidar nem tua sombra há de saber que tu estarás aqui. Forte, hein? Essa é forte. Meu Deus do céu, ela tá nervosa. Ô, Pablo, vem cá. Que história é essa que você tá fazendo aniversário se a gente faz aniversário no mesmo mês? Diga aí. E que história é essa que eu tô sabendo que teu celular tá velho? Ué? Cadê? Tá aqui, tá no bagaço mesmo aqui. Mas a Graça não quer me dar outro? Não quer te dar outro? Não. Então eu te dou outro. Aqui, toma. É teu. Me dá mer... De verdade? É teu. De verdade mesmo? De verdade. Ô, Pablo, feliz aniversário!